Mais um dia de fila no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. Lucélia veio ontem e não conseguiu agendar consulta para o neto. Voltou hoje, sem muita esperança. Cheguei aqui, era cinco e pouco da manhã. Eles falaram, devido a reportagem de ontem, eles falaram que ia agilizar, né? Agilizou isso aí que você está vendo, a hora que é agora, sabe? Só começou a atender depois que vocês chegaram, que começou a atender, que o pessoal daqui está vendo, que foi assim. Meu neto precisa porque é retina, ele tem 12 anos, está prejudicando a leitura na escola, sabe? E eu quero sair daqui com o problema resolvido. Ivanir saiu de Catalão de madrugada, com destino à Goiânia. A senhora acordou duas horas da manhã para vir para cá, fez o laser e agora está tendo que enfrentar essa fila aqui. Tendo que enfrentar essa fila. Desde as duas horas da manhã, cheguei aqui, era sete horas da manhã, entrei para lá, saí nove e meia e tenho que pegar essa fila aqui de mais de setenta pessoas na frente. E a fila está andando? Não anda aqui, eu estou sentada porque eu acabei de fazer o procedimento, estou passando mal, porque o olho fica doendo, a cabeça fica tonta, mas tem que ficar aqui, porque senão não consigo marcar o retorno. O apagão no atendimento aos usuários do SUS preocupa. Para tentar resolver o gargalo na fila, a equipe do Serofe fez uma separação. A entrada 1 ficou destinada aos pacientes que têm consulta agendada para o dia e para casos de emergência. Já a entrada 2 é para pacientes que precisam marcar consulta ou retorno. Algumas cadeiras foram disponibilizadas para pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, mas elas precisam ter um representante na fila para não perder a vez. Para Márcia, ficar em fila em pleno ano de 2023 é inaceitável. Ela defende o uso da tecnologia para agilizar o atendimento. A minha solução seria um aplicativo que todos os hospitais já estão fazendo, a Santa Casa já tem. Hoje não existiria mais essa fila, porque com o aplicativo você faz todo o cadastro seu pelo aplicativo, porque hoje um neto sabe, um vizinho sabe, todo mundo sabe mexer no celular. Entra no site, põe os seus dados, mostra a sua face e pronto. O problema é mais grave do que parece. Isso porque depois da fila, vem outra fila ainda maior. Júnior tem retinopatia serosa central, uma doença que afeta a retina. Ele já perdeu 95% da visão do olho direito e 50% do olho esquerdo. Precisa aplicar injeções nos olhos com urgência para interromper o avanço da degeneração. Mas a posição dele na fila para o procedimento é preocupante. Número 4.470. De um mês para cá, baixou apenas 300 e poucas pessoas. Eu tenho medo, nesse ritmo que está indo, demorar muito e eu ter perda da minha visão. Porque como de um mês para cá baixou apenas 300 pessoas, se for contar no ritmo que está indo, vou esperar daqui a um ano para poder conseguir. E... 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 E...